Hoje o vídeo é respondendo o comentário do Mada, ou Mada, desculpa se eu estiver falando de forma incorreta, não sei qual que é a pronúncia, M-A-D-A, né? Hoje eu tô respondendo o comentário dele, ele me pediu pra fazer um vídeo mostrando como soldar o fone de ouvido do iPhone, né? Direto no P2, porque eu fiz um outro vídeo que na verdade eu não soldei, eu juntei os fios, né? Passei espagueti termo retrátil aqui, mas o P2 já tava soldado, eu só emendei os fios. Então ele me pediu pra fazer soldando direto no P2, né? Pra ficar mais fácil aí de visualizar, né? Que fica melhor a cada cor, né? Em cada via do P2. Então pessoal, vamos lá mostrar o conserto aí do fone de ouvido soldando direto pelo P2, né? Como eu disse no outro vídeo que tem aí no canal, consertando o fone da Apple, eu não soldei no P2, né? Eu peguei o fio, aqui já tava feito o acabamento certinho, eu peguei da metade do fio e juntei aqui com o espagueti termo retrátil, soldei certinho, né? Aqui eu vou começar cortando o fio, né? Esse fio original do iPhone é bem complicado de cortar, não é como qualquer fio aí que você corta facilmente. Ele tem uma espécie de fibra, né? Que dá a durabilidade do fone aí, ó, tá vendo? Então você deixa todas as pontas certinho aí e estranha, né? Fazer esse procedimento. Antes de cortar o fio pra estranhar, eu acho interessante você fazer isso aqui, né, ó. O fio ficar bem, bem legal aí, ó. Aí você vem cortando, né? O alicate deve ser melhor que o meu aí, o meu tá meio... Aí, ó, essa fibra, ó. Que dá a resistência do fio, né? Então, ele é mais complicado aí pra... Aí, ainda fica um pedacinho, né? Bem resistente mesmo. Ele tem cinco fios aqui, mas na verdade são seis. Porque dentro desse verde com vermelho aqui, ó, esse daqui, tem um dentro dele escondido, né, ó. No verde com vermelho, né? Tem um aqui dentro, ó. Quer ver? Você vai desfiando assim, ó. Olha ele escondido aqui, ó. Esse dourado aqui de dentro, ó. Aí você tira esse dourado de dentro, né, ó. Que ele é o fio do microfone. Então, pessoal, agora que a gente já tem acesso ao microfone aqui, né? Que tava dentro desse verde com vermelho aqui. Então, a gente separa todos aí pra gente poder estranhar as pontas, né? São seis fios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis fios aí, né? Pra gente ligar aqui no P2 de quatro vias, né? Quatro vias pra seis aqui. Pessoal, eu peguei aqui o nosso suporte caseiro, né? Que eu sempre falo aí nos vídeos. Feito com carcaça de DVD, clipes de jacaré aqui, né? Caso você queira fazer alguma coisa aí parecida, né? Pra apoiar quando você for soldar. E com essas dicas aí no canal, tem o vídeo aí também, né? Então, aqui eu vou estranhar as pontas dos fios. Como a gente sempre faz aí nos vídeos, né? Sempre utilizando pasta de solda aí, né? Se você tiver, pra realizar mais fácil o procedimento. Só com estanho dá pra fazer. Mas com pasta de solda fica bem mais fácil aí, né? Então, vamos estranhar aqui o fio vermelho, né? Coloquei um pouco de pasta de solda e estanho, né? Essa espécie de fibra que tem no fio aqui, que dá a durabilidade do fone aí, né? Deixa também o procedimento um pouco mais complicado aí. Mas vamos lá, ó. Estanhei a ponta, né? Então, aqui ficou toda essa parte prata. A gente deixa só a pontinha, né? Pra ficar mais fácil de soldar aí. Aí. Quanto menor fica a ponta prata aqui, melhor. Porque a solda vai ficar mais precisa lá no P2, né? Então, você vai fazendo isso em todos os fios. E aqui, né? A gente já pode juntar três fios, ó. No caso, o fone da Apple, né? Cada alto-falante, o microfone, ele tem o seu terra específico, né? Esse daqui. Esse é o terra do microfone, que é esse. Esse, verde com dourado, né? Já fazendo referência ao verde, né? Verde com dourado, né? Que dourado é terra. Então, verde com dourado é o terra do verde. E o vermelho com dourado, né? Que dourado é terra. Pra fazer referência ao vermelho, né? Dourado com vermelho, terra do vermelho. Então, aqui a gente pode juntar todos os terras. Esse é terra, esse é terra. Esse aqui, né? Tava dentro desse, que esse aqui é o microfone e o terra do microfone, né? Eles estavam juntos. A gente desmembrou aí pra poder soldar. Então, a gente pode juntar todos os terras aí. Trazer esse daqui pra cá. Só juntar todos os terras, né? São esses aqui. Eu vou deixar mais informações lá no site, né? Que tá na descrição do vídeo. Todos os terras já formados aqui. Vamos cortar aqui, que essa fibra é complicada aí. Cortou, né? Aí aqui eu vou estenhar as pontas dos fios, né? O vermelho já tá estanhado. Estanhar o verde aqui. Aqui o verde já tá estanhado, né? Depois a gente tira o excesso aí. Estanhar aqui o microfone. Estanhando os terras. Tirar o excesso aqui dos terras. Tentar pegar aqui no meio pra... Aí, ó. Tirou o excesso dos terras. Tem que ficar só a pontinha, como ficou aqui, né? Aí fica mais fácil de soldar no P2, né? Então vamos soldar agora. Eu não tenho mais o próprio P2 aqui do fone do iPhone que eu fiz no outro vídeo, né? Então eu peguei um P2 aqui de quatro vezes de qualquer fone que eu tinha aqui. Só pra gente mostrar como exemplo. O do iPhone não vai tá separadinho assim, né? Ele é bem mais complicado de soldar. Muito mais complicado, na verdade. No iPhone é metade disso aqui, ó. O verde ele fica aqui, né? O vermelho ele fica aqui. E o outro fica ali colado um perto do outro. Esse aqui tá até um pouco longe. Então fica mais fácil. Então se você usar um outro P2 aí de outro fone quebrado que você tenha, por exemplo. Fica mais fácil, ó. Aqui eu vou estranhar as pontas, né? Passei um pouco de pasta de solda. Estanhar as pontas aqui pra renovar a solda que tá. Pode ver que ela ficou brilhante. As outras aqui tão fosca, né? Vou passando um pouco de pasta de solda. Então aqui como eu não tenho espaguete branco, né? Vou usar esse cinza aqui. 1,50 ao metro, né? Vou colocar dois pedaços aqui, ó. Um aqui. Acabessar aí. Colocar mais um. Aí as pontas todas sujas com pasta de solda, né? Agora é só vir soldando, né? Esse dourado aqui é o microfone, todo dourado, né? Vai aqui. Esse daqui é o terra, né? Que o terra é esse bolo de fio aqui que a gente juntou, né? Esse monte de fio aqui que foi os três terras de cada um aí. Aí. Aqui. Como sempre, né? Nos fones de ouvido. O segundo aqui é o lado direito do ouvido. Que é o vermelho. Aí. E o primeiro é o verde. Padrão aí, né? Praticamente todos os fones que a gente consertou aí no canal Fazendo Arte. Tem fones de todos os tipos, né? P2 de três vias, quatro vias. Sempre essa ordem. Verde, vermelho, dourado. E no caso, nesse caso aqui, o dourado é o microfone, né? Geralmente o dourado é aqui, mas nesse caso o dourado no fone da Apple é o microfone. E esses outros aqui são o terra, né? Então, né? O da ponta aqui que é o verde, o lado esquerdo do ouvido. Tenta soldar ele dessa forma, jogando ele pra dentro, né? Aí pra fazer um acabamento bem bacana aqui, né? A gente joga os fios assim, né? Pra dentro, ó. Inclusive o verde soldando ele pra dentro, né? Não solda ele pra fora, depois volta. Já solda ele jogando pra dentro, ó. Tá vendo que eu soldei de novo aqui. Aí aqui a gente vai passando a linha de costura, né? Pra prender bem aí. Com a parte do fio pra dentro do P2, em cima do P2, né? E outra coisa que eu percebi. Tenta deixar o meio aqui mais alto. Passa mais linha aqui, ó, no meio. Porque o espaguete vai travar nele, né? Teve até alguém que me pediu pra mostrar como fazer esse nó aqui, né? Só você dar uma volta, ó. Abriu aqui, passou por dentro, né? Puxou. Faz várias vezes aí, ó. Dá uma volta. Ó, a linha aqui, deu a volta. Coloca o P2 dentro e puxa, né? Pessoal, procedimento quase finalizado, né? Só cortar a linha aqui. Aí. Agora é só subir o espaguete termo retrátil aqui, né? Subiu o espaguete até aqui, mais ou menos, né? Agora a gente só esquenta com ferro de solda, né? Eu tive que deixar um pouco da linha aí, que eu passei linha demais. Antes de esquentar o espaguete termo retrátil, né? Pra ele travar aqui, eu vou colocar os fones no ouvido e testar. Ver se não tá dando mal o contato, né? Coloquei aqui. Vou mexendo assim, ó. Perfeito aí, sem falha nenhuma. Vou colocar aqui pra você ir ouvindo, ó. Consegui fazer o mesmo teste aí, ó. Vem, ó. Não pode falhar quando você, né, movimenta assim, ó. Perfeito aí, né? Apesar que eu não tô conseguindo testar aqui, né? Mas, ó, você pode ver que não falha, né? Então você vai movimentando ele antes de esquentar pra confirmar que não tá falhando, né? Aí aqui, né, a gente esquenta com ferro de solda. Eu faço sempre aí. Mas você pode esquentar com secador de cabelo, fogo também, né, fósforo, sei lá, na vela. Só pra esquentar aí, pra contrair o espaguete, né? Aí, pessoal, ficou assim, né? Subiu outro pedaço do espaguete termo retrátil aí. É interessante que ele viesse até aqui, mas veio só até a metade, né? Mas tudo bem, só mais ideias aí, né? Aí, pessoal, ficou assim, né? A aparência, como sempre, não ficou tão bacana aí, né? A durabilidade, eu acho que ficou legal aí. Não vai quebrar tão fácil, né? Colocar a música de exemplo, né? Como a gente sempre faz aí. Aumentar aqui o volume. Colocar aqui o fone. Parou de tocar no celular, vai tocar aqui no fone, né? Ele abaixou o volume. Esse aqui é o lado esquerdo, né? Tem um L escrito aqui, né? Que não dá pra ver por causa da luz. Left, lado esquerdo. Ó, vou colocar aqui. Tem um R aqui, né? R de Right, lado direito. Que é o fio vermelho. Esse aqui é o fio verde. Perfeito aí, né? Vou testar aqui o microfone. Você tá gravando, né? Você vê aqui a ondulação, né? Quando eu bato aqui, ele... Grava lá. Alô, som, teste. Canal Fazendo Arte. Alô, som, teste. Vou dar o Play aqui, ó. Alô, som, teste. Canal Fazendo Arte. Alô, som, teste. Só mais um vídeo aí pro Canal Fazendo Arte. Respondendo um comentário, soldando direto no P2. Então é isso aí, pessoal. Só mais essa dica do Canal Fazendo Arte, né? Acesse aí os vídeos pelas playlists, que estão separados por categoria e fica mais fácil de localizar, né? Se você gostou dessa dica aí, deixa aquele like pra ajudar o canal. Se inscreve aí pra receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino. E toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Valeu, pessoal. Obrigadão por ter assistido aí a noite. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.